Um avião não tripulado usado para monitorar os estragos de maio deste ano em Ravena, no nordeste da Itália, fez uma descoberta no mínimo curiosa, uma fazenda de maconha escondida sob arbustos. A polícia disse que há no local um moderno sistema de irrigação e iluminação. A plantação tinha um total de 182 pés de maconha. O avião não tripulado, também chamado de drone, sobrevoava a região para verificar a estabilidade dos prédios após o terremoto. Obrigado.